Olá, meu irmão, meu adolescente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a aula 3, DBD, e ela traz o seguinte título, Jesus quebra as primeiras barreiras. E diz assim a introdução da revista, o início do ministério de Jesus foi ao mesmo tempo interessante e conturbado. Suas palavras e ações atraíam as pessoas. E vai comentar, continuar, que Jesus despertava nas pessoas dois tipos de reações, né? Alguns admiração, adoração e outros ira e inveja. E eu faço a pergunta para que você fique meditando nesse dia. O que Jesus desperta em você? E a revista ela traz três momentos da vida de Jesus. Em Lucas 4, o discurso que Jesus fez na sinagoga. Em João 2, de 1 a 12, o primeiro milagre da transformação da água em vinho. E em João 4, de 1 a 30, a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Jesus fez a leitura. E da leitura, muitos se admiraram com aquilo que Jesus, com as palavras de Jesus, que eu convido você a ler lá, em Lucas 4, de 16 a 30. E outros ficaram bravos com a leitura de Jesus e com a autoridade com o que ele estava falando. Principalmente com as comparações que Jesus fez, né? Que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. E eles chegaram até a quererem fazer mal a Jesus. Depois, no primeiro milagre de Jesus, em João 2, de 1 a 12, a gente percebe a mãe de Jesus junto com ele em um casamento, onde havia acabado o vinho e Jesus transformou a água em vinho. E eu quero fazer destaque para a palavra da mãe de Jesus, no versículo, em João 2, 4, que diz assim, Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E acontece o primeiro milagre de Jesus. E um pouquinho mais pra frente, em João 4, de 1 a 30, A gente verifica todo um contexto. Jesus se aproximando da fonte, a mulher conversando com ele, Jesus falando da água viva, de quem beber daquela água jamais terá sede. E eu quero destacar a parte que Jesus fala, os verdadeiros adoradores. A partir do 23, João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nossa seguinte reflexão, dessa aula 3. Diante do início do ministério de Jesus, do seu discurso na sinagoga, do primeiro milagre, o que Jesus desperta em você? Jesus desperta você ouvindo, estudando sobre Jesus hoje. Você é despertado em você um espírito de adoração, de gratidão, de interesse, de reconhecimento. Ou, assim como aqueles falsos mestres, aqueles mestres que ouviram as palavras do Senhor, você, diante da mensagem de salvação que o Senhor Jesus Cristo traz, mas você fica incomodado. O que Jesus, o que as palavras, o que o ministério de Jesus hoje desperta em você? Ira? Inveja? Gratidão? Arrependimento? Mudança de vida? Eu faço esse convite para você. Leia esses textos e responda essa pergunta. O que Jesus desperta em você hoje? Muito obrigado, boa semana a todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma